Fala galera do meu canal Lucas Pássaro, hoje eu tô aqui para mais um vídeo galera Hoje o vídeo é mostrando aqui o meu sonhaço, nós cuidamos dele Eu já tirei aqui o bebedor, a vinha que eu coloco pra ela e a banana Agora eu vou tirar aqui o fundo pra lavar ela, deixa ela show galera Tem tempo pra não aparecer Deixa eu tentar filmar aqui, olha aí ela De que um dia eu vou estar postando mais vídeo dela aí, cantando, chamando Já tá cantando muito galera Agora eu vou tirar aqui o fundo da gala dela e já vou Pronto galera, já tirei o fundo da gala dela, ó Agora eu vou limpar, trocar a água, trocar a água do bebedor e já vou Pronto galera, ó, limpeu o fundo, ó, limpinho Troquei a água Deixa eu virar aqui a gala pra mostrar o bebedor O bebedor aí eu vou trocar a água do bordo, ó Isso daí é meu sonho Então eu vou sair Se inscreve no canal Compartilha e comente, galera Olha Cantadora que só ela Falou, galera